Ai, minha gatinha tarda, que em janeiro me fuziu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Eu não vi essa gatinha, mas ouviu seu bial Quem roubou sua gatinha, foi a bruxa, foi a bruxa, fica a pau Ai, minha gatinha tarda, que em janeiro me fuziu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Eu não vi essa gatinha, mas ouviu seu bial Quem roubou sua gatinha, foi a bruxa, foi a bruxa, fica a pau A minha gatinha tarda, que em janeiro me fuziu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Eu não vi essa gatinha, mas ouviu seu bial Quem roubou sua gatinha, foi a bruxa, foi a bruxa, fica a pau Quem roubou sua gatinha, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe